Música Boa noite, o jogo do poder está no ar. O nosso entrevistado de hoje é formado em história, professor universitário de história, mestre em políticas públicas, formado em direito também, professor de direito constitucional. Foi duas vezes deputado estadual e é senador da república. Rodolfo, Frederic, Rodrigues Alves. Por que o Rodrigues Alves não aparece? Como vai? Tudo bem? Tudo bom, Celso. Rodrigues Alves, prazer é meu em tê-lo aqui. Rodrigues Alves é um DNA muito forte. É, presidente da república, da república velha. E por duas vezes, a primeira vez exerceu o mandato, na segunda faleceu antes de tomar posse. Então, com esse DNA tão forte, o seu nome político, tira o Alves e fica só o Rodrigues. Randolfo Rodrigues, isso. Porque o Frederic faz parte do nome, convenhamos, né? Minha mãe quis fazer o melhor na definição do nome, mas estrangeirizou muito. Então, eu tive que, no exercício da política, depois aportuguesá-lo, né? Frederic, como faz parte do nome, não dava. O Rodrigues é a matriz da família, foi o que eu adotei para trazer a identidade, né? Agora, me diga, você é um senador jovem, né? Foi duas vezes deputado estadual, tem uma bagagem política boa, mas chegou no Senado o mais jovem de todos os senadores, né? Porque o Lindenberg já tem uma história política, etc. E ele é um pouco mais velho do que você, né? Um pouco. Lindenberg, salvo o melhor juízo, tem 43 hoje, eu estou com 39. Eu e o Lindenberg, é importante destacar isso, somos da mesma geração. Daquela geração da luta pelo pismo. Caras pintadas, né? Sou da mesma gestão do Lindenberg na Uni, em 1992. Ah, vocês faziam parte da mesma gestão? Sim, era oposição, inclusive, ao Lindenberg, né? Eu estava no PT na época, o Lindenberg estava no PCdoB, e a disputa entre PT e PCdoB sempre foi uma disputa histórica no âmbito da União Nacional dos Estudantes. Sabe que a gente, eu trabalhei muito com o Lindenberg, nós trabalhamos juntos na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados. E ele tem sido um grande companheiro no Senado, tem tido uma atuação também exemplar. E tem uma passagem muito interessante dele, nós recebemos denúncias de uma universidade de São Paulo que estava cobrando 12 cheques antecipados, o ano todo o aluno tinha que chegar lá e fazer 12 cheques, assinar 12 cheques, isso era uma prática abusiva. E nós recebemos a denúncia da União Nacional dos Estudantes e nós fomos lá para fazer uma fiscalização. E aí nós viajamos para São Paulo e eu chego na fiscalização, Lindenberg, que deu todos os documentos, eu esqueci tudo. E você esqueceu os documentos e você esqueceu também o cadastro de sapato. Esqueci mesmo. Ele era assim, entendeu? É. Hoje em dia ele está mais tranquilo. Tá, essa impressão que você tem do Lindenberg, que é também o Lindenberg que eu conheci na militância do movimento estudantil. Hoje no Senado ele tem cumprido um belo mandato, tem tido posições políticas pautadas em defesa do Estado do Rio de Janeiro e tem sido um grande companheiro. É verdade, ele esteve aqui inclusive recentemente e se mostrou muito preparado para a função de senador. No primeiro mandato dele de deputado federal, ele tinha 20 e poucos anos de idade, na verdade, e depois foi prefeito no Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, prefeito da cidade de... Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Foi um bom prefeito. Vamos falar um pouquinho da sua vida? Vamos. É, a sua carreira política começa exatamente com o movimento em relação à saída do Collor, né? É, começa na verdade até um pouco antes, né? Eu venho de uma família que tem participação na política. Meu pai ajudou a organizar o Partido dos Trabalhadores na Amapá nos anos 80 e fundou o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Urbana, o Sindicato dos Urbanitários em 1985. E isso influencia na minha participação na política e em decorrência disso que eu começo, muito cedo, com 13 anos, já no movimento estudantil. Depois passo a organizar a juventude do PT, atuo no movimento secundarista, sou secretário-geral da União de Estudantes dos Cursos Secundários da Amapá, passo na universidade, ajudo a construir, a fundar o Centro Acadêmico de História da universidade e aí vem, de fato, aquela belíssima mobilização popular de 1992, né? Que aí, é... Resulta no impeachment do presidente. Com o impeachment do presidente Collor. Bom, daí pra frente a sua vida segue, mas... Tem um detalhe interessante, Celso, me permita, é que você falou, e aí isso aí me despertou, me trouxe a lembrança, né? Em 1992, ao mesmo tempo que nós iniciamos o movimento pelo impeachment do presidente, um pouco antes, nós tínhamos iniciado o movimento pelo afastamento da reitura da nossa universidade, né? Certa vez, o pró-reitor da universidade, vendo a manifestação nossa, fez o seguinte comentário, esses meninos estão malucos, querem afastar o reitor, daqui a pouco vão querer afastar o presidente. No dia 29 de setembro de 1992, o presidente é afastado, e nós não perdemos a oportunidade de provocá-lo, né? Nós colocamos uma faixa lá no Centro Acadêmico, o presidente já foi, só falta a reitora, e meses depois a reitora acaba sendo afastada também. Agora, você se casa cedo, porque você tem dois filhos, está com 38 anos, 39, né? Tem um filho de 17... 17, Gabriel, que está na Universidade Federal do Amapá, faz curso de comunicação social lá, e a Thaís, que inclusive eu te mostrei a foto ainda há pouco, tem 16 anos, completou 16 anos na semana passada. Quer dizer, foi pai jovem. Foi pai jovem. O que aconteceu com a política com a vida em casa? Eu tenho de fazer uma confissão daqui, já iniciar então esse programa fazendo com você, fazendo uma confissão. Eu sempre fui muito relapso na vida pessoal, né? Eu secundarizava muito a vida pessoal, eu construí, eu cresci em uma geração que foi muito nostálgica, da geração do movimento estudantil anterior, a geração que lutou contra a ditadura, que lutou pela redemocratização, né? Então, o ímpeto da juventude implica em dizer que a revolução vai acontecer amanhã, antes do meio-dia, né? E isso acaba sendo a tônica da nossa atuação. Então, eu tive uma juventude realmente muito relapsa em relação à vida pessoal, né? E muito envolvida na militância política. Bom, aí você sai do PT, vai para o PSOL. Isso, aí anos depois, assim, foi uma ruptura difícil. Eu tinha tido, eu estava há 19 anos no Partido dos Trabalhadores, quando rompi com o Partido dos Trabalhadores. Tinha ocorrido, enfim, era no ápice do chamado escândalo do Mensalão, enfim. E tinha um conjunto de condições que não representavam mais a possibilidade de continuarmos no Partido dos Trabalhadores. E, naquele momento, resolvemos apostar na possibilidade de construção de uma alternativa política que tivesse o mesmo escopo, a mesma arquitetura política que teve o PT nos anos 80. Que é bom que se diga isso, Celso. Nós não podemos construir a política sem reconhecer o legado histórico da construção do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores é, sem dúvida alguma, a mais consolidada experiência política brasileira vinda dos de baixo. A minha divergência do Partido dos Trabalhadores é a concessão aos temas que eu considero indispensável da atuação na política. O tema da ética na política, a atuação pautada a princípios republicanos, não pode e não deve ser um tema lateral, não pode e não deve ser um discurso dito udenista. Não, isso tem que ser um valor da esquerda. Ter a atuação pautada por princípios republicanos, ter uma atuação pautada pelo dever ser da moral da coisa pública, não é à toa que a nossa Constituição, que você dela participou da confecção, é mais rigorosa em relação ao decoro do parlamentar do que em relação a qualquer outro servidor público. Então, esta conversão, essa tergiversação, esse tangenciamento foi a causa principal da nossa divergência e ruptura com o PT em 2005. Mas aí você chega ao Senado e é uma surpresa para os senadores, porque todos esperavam que um senador pelo PSOL fosse muito radical e você se mostrou muito equilibrado, muito tranquilo, certo das suas atitudes, muito correto. isso deixou os senadores espantados. Eu tenho uma máxima que eu tenho procurado trazer para a política, Celso. Firmeza de princípio e flexibilidade na tática. Para você dizer o que pensa e o que você tem, convencimento e convicção, eu estou convencido que não precisa gritar. Você pode. Sertarismo é você achar que a sua verdade é a única existente no mundo e que você não pode dialogar com a verdade do outro. Ser radical significa ter firmeza na sua convicção, mas ter também disponibilidade para dialogar com o outro e ter disponibilidade para ser convencido. Porque a verdade absoluta, até o maior daqueles que por aqui passou, o Cristo, ensinou que nem ele era dono de qualquer um dos dogmas. E convenhamos, qualquer dogma, qualquer fundamentalismo não leva a bom termo. Você está lá na CPI, na CPMI do Carlinhos Cachoeira e aí a movimentação é grande e todo mundo acha que dessa CPI vai vir muita coisa e muita gente vai pagar a conta. Como é que a comissão está vendo essa CPI? Bom, primeiro eu quero reafirmar essa perspectiva que você abre. Para mim, esta pode e deve ser, e nós temos o dever republicano de trabalhar para que ela seja a mais importante comissão parlamentar de inquérito desse começo de século no Brasil. ressalvar, tivemos outras comissões parlamentares de inquérito importante, tivemos a própria CPI dos Correios, mas esta eu diria que tem uma dimensão inclusive maior que a CPI dos Correios. Por quê, Celso? Porque os indícios apontam algo gravíssimo, que é o envolvimento, a atuação de uma organização criminosa dirigida por esse senhor, senhor Carlos Cachoeira, e o envolvimento nessa organização criminosa de representantes, de agentes públicos com poderes na República. E o desdobramento disso, o envolvimento desses agentes também com agentes privados, que tem uma relação de, tem uma relação quase de consubstanciação, de atuação em comum com outros agentes públicos. Então, a CPMI, que os indícios primeiros dão conta do envolvimento de pelo menos um senador da República, de deputados federais, provavelmente de governadores de Estado, prefeitos, vereadores. Então, tem uma dimensão amplíssima, o leque do que essa CPI deve abordar. Então, é por isso que eu considero fundamental, primeiro, que essa comissão tenha foco. Ou seja, nós temos que nos dedicar à atuação do senhor Carlos Cachoeira e o envolvimento deles com agente público e agente privado. Se desviarmos do foco da CPMI, eu tenho receio que acabe, acredito numa máxima que diz o seguinte, quem diz que quer fazer tudo, na verdade, quer arranjar uma desculpa para não fazer nada. Então, este é o foco da CPI. E este é o foco que a CPI, no meu entender, tem que se dedicar. Agora, o que é mais assustador são os tentáculos do Carlinhos Cachoeira, em todos os níveis de governo. E com comando por telefone, as gravações que têm sido divulgadas mostram que ele tinha comando sobre os agentes públicos e com muita força. Perfeitamente. Inclusive, com relação ao senador Demóstres, que ninguém esperava, absolutamente ninguém, até pela sua vida pública como procurador do estado de Goiás, com uma vida elibada, de repente envolvido com um contraventor penal. Agora, a gente, só para explicar para as pessoas que estão nos assistindo, o jogo do bicho é uma contravenção. Ora, se a pessoa está ligada a um ato de contravenção penal, todo mundo sabe disso na sociedade, um político estar junto dessa pessoa, constantemente junto, é muito complicado, não é? Para mim, é incompatível com o decoro parlamentar, somente isso já seria, por si só, no meu entender, razão para alguma representação por quebra do decoro parlamentar. Eu considero incompatível com o decoro parlamentar, relação de um agente público, de um agente do parlamento, em especial do Senado da República, com o contraventor. A relação já considero incompatível. A relação e o compliciamento, que é o que é denotado, que parece que fica cada vez mais claro, é mais grave ainda. Essa situação envolvendo o senador Demóstres é lamentável. Eu tinha, eu estabeleci logo que cheguei no Senado, uma relação próxima. Eu, o senador Pedro Taques, junto com o senador Demóstres, porque alguns temas, embora nós sejamos de partidos diferentes, nós tínhamos acordo. A defesa dos valores previstos na Constituição da República e a defesa da necessidade, e a defesa da res pública, da coisa pública. Esses valores nos uniam. Nós acabamos, o que nós estamos percebendo e o que está desmoronando, e eu considero assim, em relação a, eu já afirmei isso, o senador Demóstres, que eu conheci, esse não existe mais. Tinha uma figura que existia lá no Congresso Nacional, que tinha uma imagem para nós, senadores, e para a sociedade brasileira, que não é a pessoa que nós conhecemos. E libada, né? Sim. Tinha uma imagem que, que o que é revelado, é, na verdade, um agente assustador. Era, na verdade, na prática, um agente de uma organização criminosa. Era um agente que atuava de acordo com os interesses dessa organização criminosa. Agora, na sua atuação na CPMI, você fez uma declaração forte protestando contra as limitações impostas aos parlamentares no acesso aos documentos, né? Já levantados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. É, porque é, eu, olha, fiz várias CPIs na minha vida, por que tanta dificuldade para chegar nesses documentos? Não há razão de ser, Celso. Você já foi parlamentar, sabe muito bem que um dos princípios da atividade parlamentar é a publicidade, né? Na atividade parlamentar não há, pelo mistério da atuação da atividade parlamentar, razão alguma de ter qualquer tipo de sigilo. Em primeiro lugar, esse aspecto. O sigilo, em alguns casos, favorece, ao invés de favorecer a sociedade, favorece o crime. No segundo aspecto, veja, a Constituição, no seu artigo 58, define comissão parlamentar de inquérito como o seguinte, comissão que tem poderes de investigação próprio das autoridades judiciais. É essa a definição de comissão parlamentar de inquérito. Ora, se é essa a definição, imagine, é inadmissível, pode ser admitido que o Ministro do Supremo Tribunal Federal seja proibido de levar o celular quando estiver checando os autos do processo que ele vai julgar depois, é admitido que o Ministro do Supremo Tribunal Federal seja vedado levar uma máquina fotográfica quando estiver manuseando o seu processo, ou sequer não ter assessor para acompanhar? A mesma prerrogativa do Ministro do Supremo, a mesma prerrogativa de um procurador da República em relação ao processo, é a prerrogativa de um parlamentar membro de uma comissão parlamentar de inquérito. Foi nesse sentido a questão de ordem que fizemos, felizmente na reunião de terça-feira da comissão parlamentar de inquérito, parte dessa nossa questão de ordem foi deferida pelo senador Vital, a partir de agora nós teremos acesso à documentação da CPMI com acompanhamento de assessor e sem necessidade de vedação. Eu lhe faço uma pergunta, vamos supor que o senador fosse verificar os documentos e levar-se o seu celular? Qual o amparo legal no regimento e na Constituição para ele não poder carregar o celular? Para retirar o celular. E quem é que vai fazer, quem vai fazer, ou seja, a revista no senador e retirar? A polícia legislativa do Senado, que é subordinada aos senadores? Por isso eu defini como ridícula esse tipo de vedação. Ainda bem que retrocederam, pelo menos, eu acho que retrocederam ainda pouco, mas ainda bem que retrocederam nessa vedação de acesso do parlamentar com o celular e de impedimento para que parlamentares acompanhassem. Porque, como você muito bem definiu, é ridícula. A prerrogativa de um membro do Congresso Nacional é o mesmo nível que tem dos membros dos demais poderes. é o mesmo nível do presidente e vice-presidente da República, ministro de Estado no Executivo, é o mesmo nível de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, não pode se exigir mais de um membro do Legislativo do que não é exigido de um membro do Poder Judiciário. Agora, o delegado da Polícia Federal que foi ouvido, acho que foi ontem, não é isso? Isso, terça-feira. Foi ouvido terça-feira, ele fez declarações fortes, inclusive, de que o processo de investigação que ele fazia e que apontava envolvimento de parlamentares do Congresso Nacional, foi trancado pela esposa do Procurador-Geral da República. Isso não causa um constrangimento? Eu acho que tem que ter um esclarecimento por parte da Procuradoria-Geral da República. Eu, desde o início da CPI, eu sou o maior resistente que essa CPI, deixe de ser a CPI do senhor Carlos Cochueira, sua organização contraventora criminosa e a sua inter-relação com agentes públicos e privados e se transforme na CPI da Procuradoria-Geral da República e CPI da mídia. Isso não pode. Não podemos desviar o foco da CPMI. A Comissão Parlamentar de Inquérito tem que ir a fundo. Tem coisa que não precisa de esclarecimento. Por que nós não convocamos ainda o senhor Cavendish, presidente da empresa Delta? Por que ainda não convocamos os governadores, já que tem elementos fortes, no meu entender, que necessitam da convocação dos governadores? Então, eu tenho sido, desde o início, um dos maiores opositores à convocação da Procuradoria-Geral da República. Entretanto, no depoimento do delegado da Operação Vegas, fica patente uma pergunta que a Procuradoria-Geral da República tem que nos responder. Ora, dia 15 de setembro de 2009, é entregue o relatório da Operação Vegas. Outubro de 2009, a subprocuradora da área criminal, que você cita, reúne com o delegado da Operação e disse que não há indícios para encaminhar o processo para o Supremo Tribunal Federal, porque os indícios eram frágeis em relação às pessoas que foram privilegiadas. Aqui está a primeira pergunta. Qual foi o encaminhamento da Procuradoria-Geral da República naquele momento? Deu seguimento ao STF? Já sabemos que não. Pediu novas diligências? Sabemos que não. Arquivou, pelo que sabemos, também não. Então, qual foi o encaminhamento que foi dado se os três encaminhamentos mais tradicionais no caso não foram dados, não ocorreu nesse processo? Segundo, por que o Procurador-Geral da República, agora, em março, quando faz a denúncia contra o senador Demostens ao Supremo Tribunal Federal, utiliza no conjunto e sua peça 16 itens da Operação Vegas, se, em 2009, esses elementos não estavam achados conforme a necessidade que se tinha? Esse terregno, essas questões, precisam de explicação. Nesse momento, tinha uma explicação. Uma explicação é o bastante para, em seguida, voltarmos ao centro da investigação. Tem muita coisa, Celso, que precisa ser investigado das relações de agente público e privado. É de se estranhar, porque o inquérito policial, ele, a cada 30 dias, pede prazo para o Ministério Público, para que o delegado continue a manutenção do inquérito e as investigações. Ora, de 30 em 30 dias, o Ministério Público tomava ciência do que acontecia no inquérito policial. De repente, o inquérito chega, para, não é feita a denúncia, muito menos arquivado. Qual é a situação? Por isso que precisa de uma explicação, por isso que nós temos. Vamos encontrar qual é a melhor medida para isso, a presença da sua procuradora, ou então que hesitação à Procuradoria-Geral da República, mas tem que ser esclarecido. O delegado da Polícia Federal fez uma declaração de que a investigação parou na mão do Ministério Público e isso criou um constrangimento geral, inclusive na comissão, não é? É, me parece o seguinte, que o grande conjunto do depoimento do delegado, eu poderia defini-lo assim. Primeiro, é a oficialização de algumas certezas que nós já tínhamos. Em relação, por exemplo, ao senador Demóstens, fica patente no depoimento do delegado que o senador tinha um papel central nos contatos com o senhor Carlos Cachoeira. O senador Demóstens tinha, é dos políticos citados, são citados pelo delegado na Operação Vegas, três parlamentares, o senador Demóstens, o deputado Leré e o deputado Santos e Júnior. Dos três, o senador Demóstens, no próprio depoimento do delegado, é quem tem um envolvimento maior na atuação da organização criminosa. O aspecto novo é esse dado em relação à Procuradoria-Geral da República. Eu insisto, eu acho que em relação à Procuradoria-Geral da República, nós temos que ter um esclarecimento e esclarecido sendo esse aspecto, nós temos que continuar e assim, paralelo a qualquer esclarecimento, nós temos que continuar no que é foco das investigações, porque eu acredito, eu tenho a percepção que tem muitos elementos ainda para encontrarmos e para sermos, e para ser investigado, em especial sobre a atuação de agentes públicos. Eu queria mudar um pouco de assunto para a gente falar sobre um projeto teu, que tramita no Senado, que é o livre acesso às contas públicas. E eu acho que a transparência das contas públicas é extremamente importante, até para a gente diminuir o índice de corrupção. Com certeza. Eu tive num congresso, alguns anos atrás, nos Estados Unidos, junto com o, então na época senador Alicosta, e nós participamos e aderimos a um processo de abertura e transparência das contas públicas. E eu venho batendo nisso há muito tempo. Eu acho que isso é extremamente importante para a democracia brasileira. Eu vi o seu projeto, eu fiquei muito interessado. Você podia falar um pouco a respeito? Então, Celso, eu acredito que nós temos algumas conquistas importantes a partir da Constituição de 88, no sentido de caminharmos para termos transparência da administração e das contas públicas. Primeiro, assim, concordando plenamente com você, o melhor remédio contra a corrupção é o controle da sociedade. Por isso que a Constituição de 88 trouxe o acesso aos dados públicos como um dos seus princípios fundamentais. tanto é que está no inciso 23 do artigo 5º, está lá, ou seja, no artigo 5º, que é a coluna vertebral da nossa Constituição, com um direito fundamental do cidadão, o acesso a todos os dados públicos. Decorrente da Constituição, nós tivemos um conjunto legisferante do ordenamento jurídico brasileiro que avança nesse sentido. A lei 12.763 de transparência do Tribunal de Contas da União de acesso a todas as contas públicas pela internet. A lei complementar 131, a chamada lei da transparência, que inclusive é de autoria do meu colega senador João Capiberib do Amapá, que obriga os entes públicos a apresentarem suas contas nos portais. E ano passado, a aprovação da lei, do antigo projeto de lei 41, que é a lei de acesso às informações públicas. A ideia do projeto que apresentamos é radicalizar nesse conjunto. É que cada cidadão tem acesso à conta do ente público, seja governo estadual, seja Assembleia Legislativa, seja Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Senado da República, Presidência da República, Governo Federal, tem acesso à movimentação financeira do ente público, assim como tem acesso à sua própria movimentação financeira. Porque, de fato, não há razão para a vedação e para a limitação do acesso a qualquer informação de ente público. E essa, eu queria aqui trazer, a inspiração desse projeto foi num diálogo com um colega, doutor Afonso, promotor de justiça lá do Amapá, que ele me falava a dificuldade que ele tinha quando peticionava junto à primeira instância ou à segunda instância, informações sobre as contas públicas, a dificuldade que tinha de acesso a essas informações. E não há razão para ter qualquer tipo de dificuldade. Não tem por que ter segilo de conta pública. Ressalvadas as questões de segurança nacional, no mais, não tem por que o cidadão não ter acesso à movimentação bancária do ente público, da mesma forma que ele tem acesso à sua própria movimentação bancária. Sabe que isso é interessante? Porque, veja, se você tem acesso a todos esses números, com certeza absoluta, o superfaturamento das obras fica muito mais difícil. Com certeza. Se você sabe uma ponte, um viaduto, quanto está custando aquele viaduto? E, inclusive, se houverem aditivos a essa obra, porque é o tal negócio, ganha licitação por um preço baixo. Depois começam a vir os aditivos. Existem empresas do governo que são loucas por aditivos. Toda hora é um aditivo em cima do outro. Se você sabe o metro quadrado, quanto o mercado cobra o metro quadrado de um viaduto, e está muito além daquilo, qualquer do povo pode fazer denúncia. Além disso, é cidadania, Celso. Assim, veja, quando você vai ao banco e tira lá, com a partir de sua senha, o seu extrato bancário, e estranha alguma movimentação que você tenha feito, ou quando chega no extrato bancário e viu que gastou mais do que deveria em algum item, em alguma obra, em algum item particular, isso lhe chama atenção e lhe obriga a organizar suas despesas pessoais. O cidadão tem que ter o direito de ter esse mesmo acesso que tem a sua conta pessoal à conta pública, para saber se o governo está gastando demais naquela estrada, que pode ser supérflua, desnecessária, do que deveria estar gastando em educação ou em saúde. Então, a ideia é essa, é que nós compreendamos, nós temos que superar essa compreensão de que, olha, isso é do governo, não é nosso, é o inverso. O que é do poder, o que é da república, da república, o princípio é o que é, coisa de todos, pertence a todos, tem que ser fiscalizado individualmente pelo cidadão como se sua fosse, porque de fato, sua é. Vamos falar um pouquinho sobre a perda, na verdade, o Ministério Público da União, a Procuradoria da República da União, veio ao público e disse, olha, a forma com que está sendo dividido o fundo de participação dos estados está errado e precisa ser revisto isso. E se não for revisto, os estados não vão poder mais continuar recebendo o fundo de participação, que é um pouco de todo o imposto que é arrecadado nos estados da federação, são distribuídos posteriormente. E os estados menores, os estados na Amazônia e no Nordeste, têm uma participação maior nesse fundo. Os estados mais ricos, como o estado de São Paulo, têm uma participação, no caso de São Paulo, é 1% do orçamento de São Paulo, é bem pouquinho, perto do tamanho da arrecadação. Não que seja pouco, é até muito, mas perto da arrecadação de São Paulo é pouco. E aí, esse negócio está para ser mexido. Como é que vão ficar os estados, principalmente um estado como o seu, que é um estado que tem uma quantidade imensa de dificuldades, até pela preservação da Amazônia? Primeiro, se é importante compreendermos, o fundo de participação dos estados é o principal instrumento econômico do Pacto Federativo. Nós nos formamos enquanto federação e esse Pacto Federativo tem um conjunto de elementos que o constituem. Um deles é o fundo de participação dos estados. Qual é o princípio do fundo de participação dos estados? É o resultado da receita proveniente do imposto de renda, do imposto sobre importação, do imposto sobre exportação, que é distribuído entre os estados-membros da União a partir do seguinte princípio. Os estados que precisam mais, e esse é o princípio econômico do FPE, os estados que têm a arrecadação própria de ICMS maior recebem uma parcela menor. E os estados que têm uma capacidade arrecadatória de ICMS menor recebem uma parcela maior. É exatamente para isso, é para manter a federação. Isso, para fortalecer o desenvolvimento regional, para manter a equidade, o equilíbrio federativo. É assim que está nos artigos 157, 158, 161, inciso 1 da Constituição da República, preceituado a existência do fundo de participação dos estados. Ocorre que isso foi estabelecido na Constituição de 1988. Quando chegou em 1989, veio a lei complementar 62 de 1989. O artigo 2º fez a partilha desses recursos. Pois bem, só que essa partilha foi feita a partir de critérios da época políticos, e não a partir de critérios técnicos da necessidade federativa. O que ocorreu? 20 anos depois, em decorrência de ações movidas pelos estados do Mato Grosso e de Goiás, o Supremo Tribunal Federal declarou esta atual fórmula de partilha, corretamente o STF assim declarou, declarou essa fórmula de partilha inconstitucional. E de fato é, essa fórmula de partilha feita em 1989, foi feita, foi estabelecida sem critérios técnicos. Agora nós temos um conjunto de projetos, quatro no Senado, dez na Câmara, tramitando um desses projetos de minha autoria, o PLS 289 de 2011, que pretendemos rearranjar esse pacto federativo. O meu receio, Celso, é o seguinte, nós estamos no mês de maio. O STF deu para nós até dezembro de 2012 para resolvermos isso. Nós não conseguimos avançar com esse tema, nem no Senado, nem na Câmara dos Deputados. Eu acredito que vai ser um constrangimento para o Congresso Nacional, se nós chegarmos em dezembro de 2012, sem termos pacificado a nova fórmula. Porque vai deixar diante do Supremo Tribunal Federal a decisão sobre a questão. O que o STF vai fazer? Suspender a partilha do FPE? Se suspender, enfim, o meu estado e outros da Amazônia, é bom os governadores virem aqui em Brasília e entregarem a chave. Porque no Amapá, como você disse, é 70% da receita corrente. Enfim, estados da Amazônia, do Centro-Oeste e do Nordeste, dependem diretamente do FPE. E a outra alternativa é o STF legislar sobre isso. Aí, por isso que eu digo que será um constrangimento enorme o Congresso Nacional deixar de cumprir o que é sua prerrogativa por omissão em relação a esse tema. Aí, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto a Procuradoria Geral da República estão no pé dessa situação e cobrando. E por isso que, sim, nós temos que dar uma resposta. Por isso que o Congresso, eu tenho insistido que o Congresso Nacional tem que, o quanto antes, dar uma resposta. Porque muitos reclamam que o Judiciário acaba legislando. Se isso ocorrer em relação a esse tema, o Supremo vai estar correto. Porque o Congresso acabou se omitindo. O Congresso não deu resposta a uma necessidade que hoje é necessidade da Federação. Vamos falar um pouco sobre a Lei Geral da Copa. Eu já me pus lá atrás contrário a essa lei em certos aspectos, porque eu considero que tirar direitos conquistados pelos brasileiros, principalmente a cidadania, a gente não pode fazer. E aí, a FIFA veio a público e disse, olha, vamos revogar parte do Código de Defesa do Consumidor, parte do Estatuto do Idoso, parte do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ni, eu sei que o teu trabalho vem voltado para os estudantes, inclusive no que diz respeito à meia-entrada, que é uma luta sua. Como é que você vai fazer quando a coisa estiver na mesa para ser votada agora no Senado? Bom, primeiro, eu tenho, desde o início, compreendido que esse projeto de lei é uma legislação de exceção. E veja, é uma legislação de exceção durante a vigência de um Estado Democrático de Direito. A última vez que nós vimos algo parecido foi em 1964. Em que situação? No golpe de Estado de 64. O ato institucional número 1, logo depois do golpe militar de 64, de 10 de abril de 1964, e o regime dos atos institucionais que se seguiu depois, eles conviveram com a vigência da Constituição de 1946, até que em 1977 o regime impôs uma nova Constituição. Ali ocorreu uma quebra da ordem democrática. O que nós estamos fazendo? E me parece, e assim, e esse é o que é lamentável, o Congresso não poderia se submeter a esse constrangimento. A essa exigência, né? De aprovar, de aprovar uma legislação de exceção sob a vigência, sob o momento de vigência de um Estado Democrático de Direito. E uma legislação, como você muito bem disse, suprime dispositivos do Estatuto do Consumidor, suprime dispositivos do Estatuto da Idoso. Concretamente, suprime até dispositivos da própria Constituição, porque na Constituição não se prevê a existência do nosso ordenamento jurídico de uma legislação que suspenda dispositivos de outra legislação e que vigore somente durante o tempo certo. Que é disso que se trata a legislação da Copa. Com alguns absurdos, né? Por exemplo, a possibilidade de bebidas nos estádios, que é um retrocesso em relação ao próprio Estatuto do Torcedor, que foi uma conquista da sociedade brasileira, do torcedor brasileiro, do esporte brasileiro. Eu fui o relator do Estatuto. Então, perfeito. O Estatuto do Torcedor, matéria que você muito bem trabalhou, é uma conquista da sociedade brasileira. Proibir bebida nos estádios é uma conquista que tivemos, inclusive, contra a violência dos estádios. E aí nós temos a supressão desse dispositivo para atender o quê? Os interesses de uma entidade internacional. Interesses comerciais, né? Os interesses comerciais de uma entidade internacional. Aí alguém vai dizer, ah, mas a Alemanha catou isso. Alto lá. A Alemanha catou porque lá não tem problema nenhum em relação à cerveja, aos patrocinadores da cerveja. É exatamente o inverso lá. Então, a Alemanha não acatou. Ela só manteve o que existia. Não é porque tem cerveja que tem violência. Exatamente. Aqui a bebida está diretamente ligada à violência. Exatamente. França não acatou. O Japão não acatou. Enfim, um conjunto de nações que sediaram a Copa do Mundo claramente se colocaram contrário à existência no seu ordenamento jurídico de legislações de exceção como essa. É um retrocesso jurídico. E é, e isso que é mais grave, é uma submissão da soberania nacional. É uma submissão da soberania brasileira aos ditames do que quer uma entidade internacional. Alguém vai dizer o seguinte, mas o Brasil concordou quando assinou primeiramente o contrato com a Federação Internacional de Futebol. Enfim, o governo brasileiro, para tomar uma decisão, as suas decisões não são tomadas isoladamente. Todas as decisões do governo brasileiro são ratificadas ou não pelo seu parlamento. A aprovação disso é uma submissão indevida do Congresso Nacional Brasileiro e uma submissão. O Brasil se circunflexa aos interesses de uma entidade internacional amplamente suspeita e que pesa contra ela um conjunto de denúncias, inclusive de corrupção. Quero te agradecer muito a tua presença aqui. Eu que te agradeço, Celso. A conversa está muito boa. A gente podia ficar mais uma hora aqui conversando, mas o programa está no final. Eu que te agradeço. Ser entrevistado por você é uma honra para mim e pela dinâmica que, pela sua experiência, pela sua inteligência, você impõe para a entrevista. A honra é toda minha. Eu que te agradeço a sua presença. Parabéns pelo teu trabalho lá no Senado Federal. Que continue assim, você tem uma carreira linda pela frente. Obrigado, Celso. Nós vamos ficando por aqui. O Jogo do Poder volta na próxima semana, se Deus quiser. Até lá, gente.